Os homens trocam as famílias, filhas, filhas e suas filhas, tudo aquilo que não podem entender. Os homens criam os seus filhos, verdadeiros ou adotivos, criam coisas que não deviam conceder. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. E o tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. E o tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. E o tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. E o tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover. O tempo passa e nem tudo fica, a obra inteira de uma vida, que se move e nunca vai se mover.